Música Na história brasileira, eu não estou negando que nas nossas instituições não exista talento de gente disposta a romper com esse estado de coisas. Mas o fato é que a despedida do trabalho individual de cada um, o resultado, o cenário da Universidade Brasileira é um cenário devastador. Não é um cenário bom. A Universidade Brasileira está reduzida exclusivamente a produzir força de trabalho para as empresas transnacionais, produzir sim ciência e tecnologia de maneira marginal e, sobretudo, uma peça decisiva nesse sistema mundial de produção de conhecimento e que os países metropolitanos não podem criar a quantidade de técnicos e cientistas que necessitam para tocar aquela imensa massa de máquina de produção que são os Estados Unidos e os países imperialistas da Europa e, portanto, necessitam drenar essa quantidade de cérebros que nós produzimos aqui de maneira gratuita para colocar aquela máquina a funcionar. Nunca será demais sublinhar que todo esse sistema de publicação da Universidade Brasileira, que um dia haverá de nos envergonhar profundamente, é um sistema que cumpre a função absolutamente dispensável para o capitalismo global de identificar os talentos e drená-los para os países centrais. E nós, aqui nas Jornadas Moro-Baianas, de maneira molecular, nos orgulhamos de remar contra a Maré. E, uma vez mais, agradecer a presença de todos os nossos convidados, o John do Equador, a Ministério de Sesenha do México, a Marisa, a Sandra, o... quem mais que eu estou esquecendo? O Gilberto, o Angélica... O Gilberto, o Fênis Berto, o Asconcelos, a Angélica Lovato, e, sobretudo, o Ricardo Lara, que é da casa, o Facundo, da Argentina, que fez a apresentação hoje pela manhã. E, também, agradeço a todos eles a disposição por se deslocar de seus países e de outros estados para estar conosco. E... E registrar isso na Jornada. Na Jornada Moro-Baianas, que é um exemplo, os que participam na primeira vez, como nós realizamos a primeira edição e anunciamos Jornadas Moro-Baianas, muita gente pensou que era um comitê de apoio eleitoral ao Hugo Chávez. Deixa eu ver como é, o tamanho é, a ignorância de uns e a esperteza de outros. Porque, no Brasil, qualquer coisa que se aproxime ao Moro-Baianismo é considerado perigoso, e isso nos orgulha muito, mas, de outra forma, é considerado irracional. Uma revista tão séria quanto a revista verde, uma revista conceituada no Brasil, que escreveu, no centro da escuridão, que tinha uma coisa pior do que os comunistas na Federal de São Catarro, que eram os boos e valianos. E somos nós. Como vocês viram, um batalhão grandissíssimo, tem gente que pinta até o cabelo de verde, você vê, não tem nada de, parece nada de pôr. Mas, de fato, é preciso dizer que tem algo perigoso aqui, que é que rompemos com esse... Tem outros grupos na universidade, não dependemos que só nós. Tem outros grupos aqui, gente, que honestamente fazem um trabalho herérgico, um trabalho crítico, mas, de maneira sistemática, e sobre a América Latina, lamentavelmente, só nós, no Brasil. Não tem outro instituto, não tem outro centro de estudos sobre a América Latina no Brasil. Toda a grande universidade estadunidense tem um instituto, um centro de estudos, uma cátedra sobre estudos latino-americanos. Toda a grande universidade europeia tem um instituto, um centro de estudos e uma cátedra sobre estudos latino-americanos. Na Ásia, na China e no Japão, tem centro de estudos sobre a América Latina. No Brasil, o único instituto de estudos latino-americanos é o nosso. Durante muito tempo, eu repito, nós dizemos que éramos os melhores, pelo fato que reinávamos sozinhos. Não é assim, mudou muito. Nas universidades brasileiras, já se estuda muito a América Latina. Mas, a propósito da observação do Gilberto Vasconcelos aqui ontem, e da Angélica, naquela mesma extraordinária, que a América Latina entra, agora, cada vez mais. Mas entra na forma de Jorge Drexler. Se vocês pegarem as letras de Jorge Drexler, vão ver que não tem nada a ver. É o Caetano Veloso do Univoy. Eu sei que muita gente gosta, mas tem que parar para pensar sobre isso. Isso que acontece na música, nós podemos dizer hoje, a maior parte daqueles que estudam a América Latina no Brasil são estudos de natureza conservadora, ou, no máximo, progressistas. Mas, é raro encontrar grupos de estudos, grupos de pesquisa, com uma clara orientação crítica. Diz-se na aventura, e repito aqui, a jornada bolivariana não é um espaço plural. E não será, jamais, enquanto esse grupo estiver aqui. A jornada bolivariana é um espaço de exercício do pensamento crítico, e só convidamos gente com orientação crítica. Nenhum conservador, nenhum liberal, nenhum progressista é convidado por nós. Por quê? Exatamente para que equilibrem um pouco as coisas. Não é? Para que as coisas fiquem minimamente. Aqui não vou dar espaço para ninguém. Quando eu digo eu, é todo o pessoal que é ela. O Capelo, o Dan Pinélio, a Beatriz, a Guilherme, o Luiz Rubens, todo o pessoal, o cinema, o Maicon, todos os nossos bolsistas, e Guilherme, é uma quantidade de gente que se aproxima do Guilherme, da Milo, Guilherme. É um... Podemos agregar no nosso, já. É, gente que pensa sistemática e criticamente a América Latina. Não é episódico. Nós não estamos pensando na América Latina porque tem uma linha de financiamento do CNPq. A despeito de não existir linha de financiamento do CNPq, da Capes, dos órgãos, nós mantemos acesa a chama para discutir de maneira crítica a América Latina. E digo com muita clareza também, não é porque não existe financiamento que nós vamos parar de estudar. Esse é o ponto que tem muita gente na universidade, não se mete no assunto e não tem linha de financiamento. É um critiquismo. É uma cidadania punhura. É, porque... Qual é o problema? Um país desenvolvido independente não tem nada. Tem isso, mano. Se quiser... Já digo claramente. Se quiser estudar gênero, tem uma linha de financiamento gigantesca. Se quiser estudar naça, tem uma linha de financiamento gigantesca. Até classe social tem uma linha de financiamento. Não gigantesca, mas tem. Mas estudar a América Latina parece que é um óbvio. Parece que é uma coisa impressionante. Os bancos estudam. A FIESC estudam. A Confederação Nacional da Agricultura estudam. Todos os órgãos de classe da dominação burguesa estudam a América Latina. A universidade ainda se recusa a estudar a América Latina de maneira sistemática. Até o Itamaraty, que é hermético, fechado em si mesmo, com a formação eurocêntrica e colonialista, alguns setores se aprimam para a América Latina. Muito ligeiramente. Muito. Também não é nenhum carnaval. Se for um carnaval, é que dura quatro dias. Mas o que faz, de fato, a grandeza das jornadas boivarianas é necessariamente um público que sempre nos acompanha aqui. e pela transmissão online desses anos, a gente decidiu não fazer online, porque tinha muita gente que ficava em casa, assistindo com pipoca, como se fosse uma série de Netflix, coisa que nós todos odiamos. e quem está com ela e não odeia Netflix, não confessa suas preferências. Porque, obviamente, isso é intolerável. Mas eu queria, novamente, agradecer a presença de todos vocês, muito importante, e uma salva de palmas para o público. O André, pode sentar aqui, André. O André estaria lançando hoje conosco um livro de Rudolf Foch. Rudolf Foch é um argentino extraordinário, um extraordinário escritor, militante, jornalista. Um jornalista que, bom, um daqueles que perdeu a vida tragicamente na ditadura argentina. E o André estaria lançando hoje aqui esse livro de Rudolf Foch, lamentavelmente, do Programas Industriais. Não ficou pronto, mas nós vamos dar a palavra a ele. É uma figura que ainda é... O Rudolf Foch já é conhecido no Brasil. No jornalismo ele é conhecido e... Não é Ivan. É? Não conhecia. Não conhecia. Agora ela não conta, porque já é daqui. Mas é um jornalista extraordinário, criou uma agência de notícias que foi muito importante isso. O André vai falar, mas eu queria registrar. No pior momento da ditadura argentina, o Rudolf Foch criou uma agência de notícias extraordinária. Por quê? Porque esse é o ponto. Em condições difíceis, é o mesmo que nós temos que ver em fim. Qual é o valor de cada um? Esse chororô que anda por aí, que agora as coisas ficaram difíceis, que não deu feito, teve um golpe, quanto esse papo aí, isso é uma conversa de quinta, que é uma prostração completa e inaceitável. O exemplo de Rudolf Foch, desse livro, que vocês vão poder depois adquirir aí quando é editor no celular, só ele mostra uma experiência de uma agência de notícias durante uma ditadura feroz, como foi a ditadura argentina. Quer dizer, nas piores condições, ainda é possível fazer alguma coisa que vale a pena e fica por registro. Eu não vou me estender sobre o Rudolf Foch, mas o André tem cinco, seis minutos para falar sobre esse trabalho e a Rudolf Foch, a palavra definitiva, escritura e militância. Bom, primeiramente, fazer as palavras que não vão ser protocolares. Agradecendo a todo mundo do Iela, não pela oportunidade de estar aqui exibindo o Araguaia presente, ou de estar falando sobre o livro que acaba sendo lançado, mas agradecer ao Iela a possibilidade de, depois de bastante tempo do meu processo de vida acadêmica, eu diria que talvez pela primeira vez me senti em casa. E isso não é uma palavra protocolar. É difícil se sentir em casa. Pelo menos para mim, experimentando contínua e constantemente uma bastardia, eu sou um cara que vim da minha formação na filosofia francesa contemporânea, então sei que do lugar a partir do qual eu falo, e hoje muito criticamente me coloco, ter conhecido o Iela foi uma descoberta para mim absolutamente ímpar e vou usar, a despeito do que a Beatriz falou e que eu concordo pra cacete com o que ela falou, mas vou usar uma palavra escrotinha pra caramba, mas que talvez ressignificar a ressignificança, eu me considero hoje em dia um viciado no Iela. e queria então agradecer ao Nildo, agradecer ao Maicon, ao Rampinelli, que vejo, a Elane, a todo mundo, e recomendar a galera que veja o pensamento, o programa do pensamento crítico, eu vejo, eu sempre recomendo nas aulas e enche o saco pra galera. Falando aqui do livro, a minha intenção foi a seguinte, o Oste teria, primeiro começo dizendo uma coisa muito rápida, mas que é absolutamente fundamental, o Oste era um oficial de inteligência montoneira. Então, Rodolfo Oste era um oficial de inteligência montoneira e morreu em combate. Por que eu estou dizendo isso? Porque os argentinos, Facundo está aí na cena, Facundo poderia falar isso, o Rodolfo Oste foi resgatado pelos organismos de direitos humanos, foi resgatado nesse processo de reavivar a memória desde uma perspectiva ritmo-cêntrica, resgatar a memória do que foi os orgulhos do terrorismo que estava na Argentina, mas ele foi resgatado na condição de jornalista, foi resgatado na condição de grande escritor, no entanto, a sua condição de oficial da inteligência montoneira foi um pouco colocada de lado. Como quem faz aquele jeitinho de colocar a biografia de alguém e entortá-lo ao ponto de fazer caber no politicamente correto, do resgate desse processo da memória. Então, o trabalho que eu faço no livro é, partindo dessa condição, do Oste como sendo um militante montoneiro e fazendo um resgate de toda a narrativa do processo da história política econômica argentina dos anos 46 até o momento da morte dele, que foi uma morte em combate em 1977. Então, num enfrentamento com um grupo de tarefa da ESMA, na qual um dos canalhas que participavam era o Alfredo Astiz, não sei se vocês já tiveram a desoportunidade de conhecer de quem se trata, mas vejam, vão e procurem conhecer. Então, o Oste, o Oste, ele atua como militante montoneiro, se vocês pegarem, inclusive, na canalice do resgate histórico, vocês pegarem, por exemplo, quando se fala no Oste, montoneiro, se busca ressaltar as divergências do Oste com relação aos montoneiros no último ano da vida dele. E essa era como se o Oste tivesse renegado o processo da luta e o que não é verdade, era muito pelo contrário, era um trabalho de aprofundamento da autocrítica interna à organização política-militar montoneiros que era absolutamente fundamental no sentido de avançar no processo. Então, é dessa perspectiva que eu busquei resgatar o Oste. O livro era para estar pronto, o Nelson fez todos os esforços possíveis, mas infelizmente não deu, era para ser o lançamento, quer dizer, eu tinha vontade de lançar assim o que restou aqui, mas enfim, agradecendo super a presença de todos e todas as pessoas que falaram no evento que eu aprendi pra cacete, enchi o saco nas falas, agradecendo outra vez ao livro e a todos, tá? Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.